A vida tem sonho Pô, tudo realizado, cara Vou dormir igual um manjo hoje A vida tem sonho Pode fazer mais uma vez, mais uma vez Que pra gente ouvir Precisa entender Que um amor de verdade É feito canção Qualquer coisa assim Que tem seu começo Seu meio e seu fim A vida tem sonho Que pra gente ouvir Precisa aprender A começar de novo É como tocar O mesmo violão Que ele compõe Uma nova canção Que fale de amor Que faça chorar Viva o que mais forte é esse meu coração A coração Se apronta pra recomeçar A coração Esquece esse medo Que se apronta pra recomeçar Amor Que graça chorar Esquece esse medo Esquece esse medo Que amar Amor Amor A coração A coração Esquece esse medo Que se apronta pra recomeçar Esquece esse medo Que amar de novo A coração Esquece esse medo Que se apronta pra recomeçar Se apronta pra recomeçar Amor Amor A coração A coração Esquece esse medo Que se apronta pra recomeçar Que se apronta pra recomeçar Muito bem!